Porque ninguém pode ser inocente por completo o tempo inteiro. Eu, por exemplo, apesar da formação cristã, sou de uma índole. Vivo tendo ideias perversas. Não raro, desejo mal ao próximo. Fala pessoal, hoje mais um livro que eu vou comentar com vocês aqui no Sujeito Literário, leitura recentemente concluída, Bambino a Roma, de Chico Buarque, livro este que é um lançamento da Companhia das Letras. Antes de te falar dessa obra, fazer o convite para que te inscrevas no canal e te tornes membro do Sujeito Literário, ajudando para que a gente possa permanecer há bastante tempo aqui nesta plataforma de vídeos do YouTube, trazendo conteúdo relevante para vocês, como esta obra aqui, que eu gostei muito de fazer a leitura e que nos traz não um livro de memórias. Eu vou já trazer esse primeiro parênteses aqui para chamar a atenção para a leitura da obra do Chico Buarque. É um livro que parte de memórias da infância do autor, do Chico Buarque, mas que nos revela aqui o seu talento ficcional, porque ele mescla acontecimentos, ele tem a motivação de acontecimentos da sua infância, quando esteve morando em Roma, na Itália, com a sua família, de 1953 a 1954, ali na passagem dos seus nove para os dez anos. Porém, essa mescla é com situações do âmbito ficcional. Então, trazer bem reforçado isso, grifar esse aspecto. Não estamos aqui diante de relatos, todos eles verídicos, mas do talento do escritor, que vai mesclar acontecimentos reais com acontecimentos ficcionais. Nós ficamos a todo tempo nos perguntando, será que este trecho, será que este relato faz parte da realidade? Ou ele é uma parte da realidade que acaba contando também com elementos ficcionais, que vão trazer aqui toda uma dramaticidade para aquilo que está por trás do seu relato? Enfim, só lendo a obra para vocês, de fato, saberem o que a gente experimenta quando faz a leitura de Bambino a Roma. Este relato, esta obra ficcional, deste menino em Roma se descobrindo, descobrindo o mundo, nessa transição da passagem da infância para a adolescência, tem muitos elementos interessantes. E tem denúncias, críticas sociais, que são próprias da própria estrutura narrativa do Chico Barque, tanto na composição das suas músicas, quanto dos seus textos ficcionais, e dos seus ensaios, seus textos, quando ele pega ali a sua pena e resolve abordar qualquer tipo de assunto que diga respeito aos elementos que envolvem a nossa sociedade. Então, seja do âmbito histórico, político, social, Chico Barque é alguém que sempre se posiciona, sempre se posicionou muito em relação a todo tipo de situação que o envolve. Não é um sujeito passivo, e sim alguém bastante ativo na sua crítica social. E aqui não é diferente. Então, o primeiro acontecimento que vai nos causar um grande impacto, já no início da obra, é quando ele fala de ter sofrido um suposto abuso sexual na sua infância, quando esteve estudando numa escola na cidade de Roma, por parte de um professor irlandês que aqui é nomeado como Mr. Welsh. Então ele vai trazer esse relato do abuso que ele teria sofrido, e vai inclusive mandar um recado, não mais para este professor, que já estaria morto, já teria falecido, mas para os seus familiares, e também para outros colegas que também poderiam ter sofrido esse tipo de abuso, da mesma forma que ele teria sofrido, ali quando esteve neste colégio, um colégio para alta classe, que vivia em Roma, ele o único aluno latino, os outros todos, a sua grande maioria norte-americanos, ingleses, uma escola inglesa, se não estou enganado, e que tinha uma estrutura de formação bastante conservadora, bastante rígida, e aí ele traz esse relato. Então o primeiro impacto que a gente tem, a primeira situação que vai chamar a atenção na obra, é ele falando desse acontecimento que ninguém nunca tinha ouvido falar até então. E aí o Chico Buarque vai nos conduzindo aqui em várias situações, que ele vivenciou, ou não, não desta forma, mas como seu primeiro amor, a primeira menina da sua idade que despertou o seu interesse, que atendia pelo nome de Sandrene, e que não vai se interessar por ele, vai se interessar sim por um colega dele, de aula, Carlo Valle, filho da atriz, Alida Valle, e aí ele traz esse relato, inclusive de uma festa onde eles estavam, que a menina Sandrene acaba despachando o Chico Buarque indo dançar com seu amigo Carlo Valle, o filho da atriz, e a atriz estaria neste mesmo lugar, e ela teria convidado o rapaz Chico Buarque, o brasileiro, ainda menino, para dançar com ela, depois a mãe do Chico Buarque chega para buscar ele, e questiona, por que não nos dissesse que tu eras colega do filho da atriz Alida Valle? É aí que ele vai descobrir quem era ela, e vai trazer um caso marcante dessa época, que ficou marcado nos jornais, em todos os espaços, não só na Itália, mas tomou conta dos noticiários, que era o caso Montese, que faz referência a Vilma Montese, uma mulher italiana, que foi encontrada à morte em 1953, o Chico Buarque traz o relato deste acontecimento aqui, e ela teria sido assassinada, aí envolvendo o uso de drogas, uma orgia, uma festa com grandes figurões italianos, o caso vai para a polícia, mas não é de todo solucionado, e entre estes que estariam envolvidos, surge o nome de Piero Pissioni, filho de Atilio Pissioni, que era o primeiro-ministro da Itália, então aqui tem todo um relato dessa situação, em que o Chico Buarque vai narrar essa história, a partir dessa ligação com a atriz, porque a Lida Vale seria amante de Piero Pissioni, então ele vai trazendo todo esse relato, vai costurando essas relações, e vai falar do caso Montese, desta mulher, a Vilma Montese, que teria sido assassinada, e como que ele de alguma forma estaria ali envolvido com estes personagens, teria dançado com a amante de Piero Pissioni, e o filho dela, o filho de Adélia Vale, Carlo Vale, teria sido seu colega de aula, e aí nessa sequência de acontecimentos, ele vai falar da relação com a mãe, ele se sente sempre muito injustiçado pela mãe, sempre que tinha algum conflito com os irmãos mais velhos, mais velhos que ele, ele acabava sendo aquele que era punido, ele andava muito de bicicleta, ele andava muito de bicicleta, mas sempre que havia alguma rixa, acabava sobrando para ele, e ele que tinha que se virar para consertar a própria bicicleta, quando a bicicleta virava alvo dessas brigas, ele ia lá e rasgava o livro do irmão, ele relata que, aí depois ele tem que ir na livraria para comprar um exemplar novo, aí chega lá e se defronta com um exemplar do livro do seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, aí ele deixa o livro do irmão de canto, pega o livro do pai, sabendo que se ele levasse esse livro, ao invés de levar o do irmão, com o dinheiro que ele tinha levado para comprar, a obra e repor essa obra que ele havia rasgado, depois dessa briga, ele seria desculpado, porque enfim, estaria levando ali a obra do pai para casa, e todos iriam gostar disso, então ele vai trazendo esses relatos também, desses pequenos desencontros ali, conflitos no âmbito da família, e de como que se dava essa relação com o pai, com a mãe, e a mãe sempre botando a culpa mais nele do que nos outros irmãos, o pai bastante ausente, o Sérgio Buarque de Holanda, assim, da vida do filho, ainda pequeno, é o que aparece aqui nestas páginas, a relação com as irmãs também, em especial com uma de suas irmãs, então vou ler para vocês um trechinho aqui, uma passagem, na verdade, do livro, em que ele faz um relato a respeito da sua irmã mais velha, conhecida como Miúcha, Luísa Maria Buarque de Holanda, que inclusive foi casada com o João Gilberto, já falecida, e ele fala o seguinte a respeito da sua experiência com a irmã, ele diz assim, Então ele vai falando aqui dessa experiência, e mais adiante, ele vai falar o seguinte, volta e meia, ela também cantava samba canções do Vinícius, Vinícius de Moraes, então para mim, meramente um amigo do meu pai, que nos visitava em casa no Rio ou em São Paulo, num tempo anterior às minhas reminiscências, eu achava engraçado meu pai ter um amigo que cantava sambas, mas para minha mãe, Vinícius de Moraes era mais do que isso, era um grande poeta que ganhava vida como diplomata, ela também gostava da música popular, porém achava uma heresia que parara em sambas canções, a literatura séria, dizia que o poeta tocava violão, mas para mimar as moças, por saber que nenhuma lhe resistia, e não à toa estava no terceiro ou quarto casamento, meu pai a ouvia com o olhar perdido, pensando que está na senhorina Grazia, a senhorina Grazia que era professora então de italiano, do pai do Chico Buarque, aqui ele fala que ela, ela que ouvia era a mãe do Chico Buarque, então trago este relato para falar já também da mãe do Chico, ele fala aqui da relação da mãe do pai, como se fosse algo bastante distante, como se a mãe estivesse ali encantada, por exemplo, com o Vinícius de Moraes, e com outros amigos do pai, e o Sérgio Buarque de Holanda, vivesse ali no imaginário, depois de um casamento, que já estaria ali mais como amigos, eles seriam muito mais amigos, do que propriamente um casal, o pai teria fantasias, estaria fantasiando ali situações com a senhora Grazia, que era a professora dele de italiano, nesse período que ele viveu em Roma, e com relação à irmã, que eu li anteriormente, a irmã que vai trazendo na bagagem, essas marchinhas e outros discos, mas as marchinhas de carnaval, levando para eles aquilo que acontecia no Rio, até Roma, para eles fazerem esse intercâmbio cultural, traz ali esse relato, em meio à questão do aspecto de formação, como músicos, uma família de músicos, de intelectuais, e de convivência com outros intelectuais, outros músicos da época, esses acontecimentos íntimos, que seria o fato, por exemplo, dele como moleque ainda, menino, espiando a irmã adolescente, nua no banheiro, pelo buraco da fechadura, então mais um fato, da vida íntima do Chico Buarque, que a gente vai ficar se questionando, de fato isso aconteceu, foi ali que ele foi despertando a sua puberdade, começando a ter um contato, um olhar diferente para as meninas, a partir dessa espionagem, digamos assim, da própria irmã, e essa relação com o professor Sor Welsh, também aconteceu de fato isso, ele foi um menino que sofreu abuso na infância, quando esteve vivendo na Itália, nesse colégio que ele estudou, são fatos da sua vida íntima, que aparecem aqui nesse relato ficcional, e que o leitor vai ficar com a pulga atrás da orelha, se isso aconteceu ou não, e ele vai além quando fala da irmã, claro, ele vai falar muitas coisas do pai, das irmãs, dos irmãos, eu não vou relatar tudo aqui, estou trazendo algumas partes para vocês, mas mais para frente o Chico Buarque vai falando assim, minha irmã mais velha, morreu sem saber, agora mais uma confusão, que eu enfiava a cara entre suas saias e vestidos, assim que ela saía para as aulas de arte, ela escondia o violão atrás dos cabides, no fundo do guarda-roupa, e só bem mais tarde eu compreenderia, que todo músico tem ciúme do seu instrumento, então ele ia lá para dentro do guarda-roupa da irmã, para buscar o violão, para tentar ter esse primeiro contato, ciúme ainda mais justificado, quando se trata de um violão, instrumento que você põe no colo, apoia na coxa, abraça contra o peito, e tange com a ponta dos dedos, eu observava minuciosamente o movimento dos dedos da minha irmã, enquanto ela tocava, mas uma vez sozinho, não conseguia tirar um som decente, então tem isso aqui também, tem o Chico Buarque comentando o contato dele inicial com a própria música, o contato dele inicial com o próprio violão, a relação intimista que ele vai desenvolver com este instrumento, que será o seu grande instrumento de trabalho, ao longo de toda a sua vida e de sua carreira, sem sombra de dúvidas, não é gente? E tem alguns relatos aqui também, ao longo do livro, onde ele vai falar da relação dele com a bicicleta, tanto que na própria capa aqui, tem o Chico Buarque pequeno, na garupa da bicicleta, montado na sua bicicleta, e aqui ele vai relatando, tem uma passagem onde ele diz, que o desafio era se manter na bicicleta parada, sem apoiar o pé no chão, ou nos para-choques, balançando o guidom, pedalando para trás, tocando a campainha, equilibrando o tempo necessário, até que o carro à frente avançasse, isso ele transitando pelas ruas de Roma, coisa de meio metro, daí saírem zigue-zagues, igual às vespas e lambretas, no pico do engarrafamento, das ruas estreitas e dos becos e vielas do centro histórico, só voltei a folgar e acelerar em linha reta, a caminho de casa, na calçada espaçosa da via Numentana, naquela manhã, a avenida estava forrada de folhas secas, caída dos plátanos, e eu me perguntava, se por baixo delas ainda havia resquícios, das folhas do meu romance, desprezados por Sandrênia, aqui ele está fazendo referência, a um suposto romance, que ele teria escrito, e dedicado a essa menina, que ele era apaixonado, e que ela não teria dado a mínima bola, pelo contrário, teria jogado fora, esse romance que ele dedicou a ela, o seu primeiro amor, mas esse lance da bicicleta é interessante, porque em algum momento ele vai dizer também, que ele era tão habilidoso, na bicicleta, na condução da bicicleta, que ele se imagina ali, podendo fazer tranquilamente hoje, o que fazem os entregadores, de aplicativos, que andam de motos, por meio do engarrafamento, em São Paulo, nas grandes cidades, que ele teria habilidade suficiente, para fazer isso, e ele se sente assim, ágil, claro, não mais agora aos 80 anos, mas que ele seria, ele seria alguém que teria essa habilidade, esse talento também, para conduzir uma bicicleta, se necessário fosse, para fazer esse tipo de serviço, ele vai relatar diversas situações interessantes, com o próprio vizinho, e aí é uma passagem que eu acho que é legal também de falar, quando ele fala desse vizinho, que era filho do Quintandeiro, Amadeu, o nome desse menino, e ele não ia estudar, então ali ele já começa também, nessas linhas a gente vai notando, esse olhar do menino, para essas diferenças sociais, o filho do Quintandeiro, que não ia para a escola, enquanto ele, filho do professor universitário, grande intelectual, estudava nos melhores colégios, com colegas da alta sociedade, e ali o vizinho dele, era um menino que vivia, para ajudar os pais na venda, era isso que ele fazia, ele não tinha tempo, não tinha condições, de ir para a escola, de ir estudar, inclusive ele traz um relato interessante, nessa experiência dele, de contato com o vizinho, com o Amadeu, que acabou se tornando um amigo, que eles jogavam muito futebol junto, onde ele vai falar, no final da Copa de 1954, como é que ele conseguiu assistir, o final da Copa, numa loja de televisores, então a TV ainda não era algo, bastante comum assim, e a imagem ficava indo, e vindo, e os donos, o gerente da loja, não queria que eles acompanhassem, enfim, tem todo um enredo lá, a final da Copa, ali Brasil e Hungria, e aí, que o Brasil perde, inclusive essa Copa, e aí ele vai trazendo esse relato, então a gente tem que imaginar, que entre as discussões, e aí fechou, o furdunço ali, em torno da loja, que ele vai com o Amadeu, para dar uma espiada no jogo, tudo mais, pessoas sabendo, que ele era brasileiro, alguns torcendo para o Brasil, ali na Itália, outros torcendo para a Hungria, e uma disputa, que também era política, o futebol entrando, com esse aspecto político, isso é muito próprio, do Chico Buarque, trazer essas questões, do âmbito da cultura, do esporte, do próprio futebol, e da política, e aí no relato, então ele vai falando, perto do fim do jogo, os húngaros fizeram 4x2, e o Amadeu, que era esse vizinho dele, esse menino, filho do Quitandeiro, me chamou para dar o fora, porque as pessoas, se engalfinhavam, no meio da Via Topino, se xingando de stalinistas, ou mussolinistas, e já se ouviam as sirenes, dos caribineiros, ainda deu para ver, na televisão, quebra-quebra, envolvendo os atletas, dos dois times, os técnicos, os dirigentes, jornalistas, policiais, e até Puskas, que assistiram, ao jogo da tribuna, o Amadeu continuava, com aquele sorriso, beça na boca, e na esquina da Via San Marino, se despediu, batendo continência, respondi, que ele tinha cara de pobre, e que nunca mais, ia tocar na minha bola, então ele magoado, com a, porque o amigo, não estava, obviamente, torcendo para, o Brasil estava torcendo, para a Hungria, e aqui em alguns momentos, eu me recordei também, do próprio, Eduardo Galeano, assim, vi algumas semelhanças, não tanto na forma da prosa, do Chico Buarque, que eu acho que, com relação ao Galeano, não tem a ver, é incomparável, né, a forma como o Galeano, tece as suas palavras, constrói, assim, a sua teia narrativa, que para mim, é algo único, ímpar, mas na influência, de se pensar o futebol, para além das relações, meramente esportivas, dentro de campo, de resultados, placares, vitórias, derrotas, conquistas, campeonatos, enfim, que é uma característica do Chico Buarque, então, que eu acho que dá para assemelhar, com o que faz, o Eduardo Galeano, embora sejam autores, diversos, né, que façam isso, de uma forma, diferente, bom gente, este aqui, é um livro, que eu recomendo demais, principalmente, para quem acompanha, o trabalho do Chico Buarque, é fã, do músico, do autor, do escritor, digam aí nos comentários, se vocês já leram, alguma obra do Chico Buarque, se tem intenção, de ler alguma obra dele, o que acham do Chico, não só como músico, mas também, como ficcionista, e que, de forma geral, assim, eu indicaria para qualquer um, para todas as pessoas, que querem conhecer um pouco mais, do talento dele, para além das canções, né, e também, para que possam, se for o caso, ter um primeiro contato, com o escritor, a partir, desta obra aqui, tá certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri